Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando aqui Pra quem não me conhece aqui é o Jornal de Motos Tudo sobre motos você encontra aqui rapaziada Se até eu resolvi fazer esse vídeozinho aqui pra vocês Muita gente deve estar passando por isso Essas duas peças fazem Descarregar a bateria e ninguém acredita Pois pode acreditar pessoal Olha só, essas duas peças Era dessa moto O que que acontece? Motor de arranque Pesado, bomba de combustível Ruim O que que acontece? Olha só Bomba de combustível ruim Faz com que a moto cante Deixa eu só pegar aqui a chave Só pra vocês verem como é que tá a partida dela agora Olha aí Certo? Se a sua moto estiver descarregando a bateria Veja esse vídeo que pode ser a solução pra ele Às vezes você já trocou o estator, o retificador Outra coisa, mexeu na instalação e não resolveu Olha só Aqui ó, olha só A moto tem que tá assim ó Showzão assim, beleza? O que que acontece? Essa bomba de combustível dava ruim Dava na partida bastante, 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 bastante O que que acontecia? Não pegava Com bastante dificuldade é que ela vinha a pegar Quando você fica forçando aqui no motor de arranque direto O que que acontece? A bateria vai indo embora Vai indo embora De acordo com que você tá apertando aqui o botãozinho A bateria tá descarregando Certo? Por quê? Tá funcionando o motor de arranque Outro detalhe O motor de arranque dessa vez estava pesado Foi colocado bateria nova E mesmo assim Ela começou a descarregar E a moto tá gerando 14.20 Tranquilo Que é o normal de qualquer motinha dessas daqui Gerar Tranquilo Tem que gerar 14 Show? Então ela tá gerando 14 sem acelerar forte Já vou pedindo aquele likezão Pra fortalecer o canal Certo? Se você não é inscrito Seja muito bem-vindo E se se inscreveu Muito obrigado E se quem já é inscrito Só tem a agradecer Cada dia mais, rapaziada A gente tá só passando aqui Contento que pode ajudar vocês Né? Então, olha só E o motor de arranque Quando tá pesado O que que acontece? Você dá na partida Ele vai puxar muito da bateria Vai forçar muito a bateria Fazendo com que ela descarregue também São duas coisas Que pouca gente acredita Que descarrega a bateria E às vezes você diz assim Vixe, Mariano Deve ser o estator O estator é 180 Deve ser um retificador Se for injetada Vai dar pra 200 e pouco Se for original Não sei E se for instalação De uma injetada Dessa daqui Custa 280 Paralela Se for original Vai dar pra 600 pau É muito caro Então, rapaziada Essa é a dica Espero que tenha a minha ajuda E se Caso o seu motor Estar descarregando Pessa como é que é Que vem essas duas peças Tá bom? Dificuldade de pegar Dá na partida O motor de arranque Canta, 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 canta E não pega Vai descarregar a bateria E quando você tá Com o motor de arranque Pesado Você vai fazer funcionar Como se estivesse puxando Dois motores de arranque Numa bateria só Então, o que vai acontecer? A bateria vai ficar fraca Vai descarregar E não vai dar certo A moto tem que pegar Assim, ó Dá a opção? Viu? Porque assim ela não força a bateria E assim vai durar muito mais Mas aí o problema não tá nem onde você acha que era Valeu? Até o próximo vídeo